Vamos lá fazer uma música Simbora Cala quando você vem E oio pra que chegue a hora de novo Fica quando você sai Foge quando vou te ver Fazendo farra na tua ausência Fica quando você sai Cala quando você vem Vem pra acabar com a demora de vez Chega a fazer um buraco do lado esquerdo Da domência nos dedos E o ar fica tão bom Vem pra baixar a poeira que me balançou Tudo em volta, Senhor, eu não quero mais Chega correndo, amor Afugentar a saudade de ver Oh, oi, oi, oi Oh, oi, oi, oi Oh, oi, oi, oi Chega quando você sai Caso quando vou te ver Fazendo farra na tua ausência Fica quando você sai Cala quando você vem Vem acabar com a demora de vez Chega a fazer um buraco Do lado esquerdo Tá doceando os dedos E o ar fica tão pouco Vem pra baixar a poeira Que balançou Tudo em volta Sem tu eu não quero mais Chega correndo amor Afugentar a saudade de ver Sem tu eu não quero mais Chega correndo amor Afugentar a saudade de ver Chega correndo amor 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 Chega correndo amor